E aí, pra quem tava com saudade dos vídeos de animação no canal, pode comemorar, porque esse vídeo aqui é uma animação, até que enfim! Enfim, vamos pro assunto do vídeo, a animação de hoje é sobre o dia que eu cortei o meu dedo. Vocês acharam que eu tenho corpo resistente, né? Não, eu já fiz bosta com o meu dedo. Olha a língua! Essa história aconteceu há muitos dias atrás, e aconteceu assim. Estava eu, tranquilo, pronto pra ir pra faculdade. Um pequeno contexto, na faculdade eu tô fazendo arquitetura e urbanismo, então além de eu levar a minha mochila que já tá pesada pra caramba, eu tenho que levar uma pasta comigo pra todo lugar que eu for. Eu sei que precisa levar muito material pra esse curso, mas cara, é horrível andar com tudo isso na mão. Isso cansa demais! Eu não aguento! Mas eu não vou criticar, porque eu amo a minha faculdade e não quero tirar esse mérito. Enfim, voltando pra história. Nesse dia que eu cortei meu dedo, eu tava tendo aula de topografia. Aliás, se você esquecer de saber qual foi o dedo que eu cortei, foi o mindinho. Tenho uma foto daqui pra comprovar. É, eu deixei uma cicatriz bem charmosa no meu dedo. Como eu cortei meu dedo, foi total descuido meu. Foi o seguinte. O nome só tava lá dando aula, e eu que já sou desses, fiquei prestando atenção a aula inteira. Até que chegou perto do horário do intervalo, e por algum motivo eu tive a ideia brilhante de ficar mexendo no meu estilete que eu tava trazendo. Por quê? Eu não sei. Eu tenho total certeza que vocês agora estão tipo... Já avisei que vai dar merda isso. Mas enfim, eu tava lá mexendo normalmente no estilete, até que eu queria saber como que essa parte de baixo do estilete funcionava. Daí eu apoiei o estilete na minha mão. Nossa, que gênio. Parabéns, João Gabriel, tem que fazer isso mesmo, é assim que você vai crescer na vida, cara. E daí eu botei força demais na parte de baixo do estilete. E eu, ao invés de simplesmente ter deixado pra lá e ter lagado aquela bosta, eu rapidamente puxei a lama no estilete rumo pro meu dedo. Cara, eu sou muito imbecil. Mas olha, apesar de ter doído, eu não gritei porque, né... Eu não queria chamar a atenção da faculdade inteira. Eu só olhei pra aquele corte e eu falei... Ah, cara, eu não acredito que eu fiz isso. E pra quê? Eu nunca havia cometido uma jumentice na minha vida como essa. Mas enfim, eu olhei pra aquele corte na minha mão e eu pensei... Tá, eu vou pro banheiro tentar parar esse corte sozinho, né? Daí eu fui pro banheiro da faculdade e daí quando eu entrei, o colega meu parou e me disse... Véi, o que aconteceu com o teu dedo? Ah, eu cortei. Agora, olhem a ideia de milhões que eu tive. No banheiro, eu tive a ideia de molhar o papel higiênico pra colocar em volta do meu dedo... Pra achar que milagrosamente o corte ia parar de sangrar. Só que quando eu fui tentar fazer isso, ele disse... Não vou passar papel higiênico molhado nisso aí? Haha, duvido que isso aí vai parar. Cala a boca, Zangão! Tenta você fazer melhor do que eu! Agora, se liguem nisso. Eu molhei o papel higiênico, passei em volta do meu dedo... Enrolei o meu dedo com fita crepe e, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Depois que isso aconteceu, eu acho que depois de uns 10, 20 minutos, gente... O corte parou de sangrar! Sim, eu mesmo parei o meu próprio sangue naquele dia. Cara, naquele dia eu me saí vitorioso, né? Quando eu cheguei em casa, eu contei pros meus pais e eles ficaram tipo... Só pra avisar, na vida real eu não moro com meus pais. Eles estão divorciados. E os meus irmãos me parabenizaram por eu ter parado meu próprio sangue, né? Uma derrota pra duas vitórias. E mais uma coisa, você já teve um corte pequeno assim como eu? Aprende comigo e faça exatamente o que eu fiz nesse dia. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino pra não perder os próximos vídeos do canal. Até breve! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho